Música Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio vai contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times A bola vai rolar, aqui a bola vai rolar, aqui a bola vai rolar, aqui a bola vai rolar do dois phrase Está tudo pronto para começar a partida, a gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. Bola em jogo para você ligado na Globo, o árbitro do jogo é o alagoano Francisco Carlos do Nascimento, de Minas Gerais, do primeiro bandeira, Márcio Austáquio do Santos, do Espírito Santo, a Catilcia Mendonça, os... até dá para chutar no gol. Manda para o fundo do gol. Bola para o fundo do gol. Pediu a bola, ela foi e ele não desperdiçou e encheu o pé. E aí 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 Ele marca a falta E aí O saiu da cobertura não saiu no tempo certo obrigado a fazer a falta Deu certo a jogada Coman Assim fica difícil Você é bom treinador ou não? Sabe montar time? Então participe do Cartola É um campeonato brasileiro também Globosport.com.br Para você montar seu time Estudar o mercado A cada rodada um novo time é montado E você disputa Lance a lance Jogo a jogo Tudo vale, é passe Chute a gol São os critérios para pontuar cada time No Cartola Olha que jogada Vai para o arremesso lateral Teve dificuldade Perdeu a bola Coutinho 1 a 0 no placar Boa bola virada Perisic Bom lance pela esquerda Ele vai para cima mesmo Coutinho Brue gol Brue gol É O que é isso? O que é isso? Consistente no jogo, faz 2 a 0, abre uma vantagem importantíssima. Sentiu o primeiro gol, depois do gol tomado, praticamente não passou do meio de campo. Pro gol! E o que era complicado, agora fica um terror. Se amolecer, se esmorecer, complica. Exato, e aí você tem que pôr a bola pra dentro, porque o lado emocional aflora, você incendeia o jogo, você vai pra cima, e tá na hora de uma resposta. Os jogadores precisam mudar o estado, precisam mudar a característica de jogo e o volume apresentado. Foi pra cima, encarou a marcação, e mandou pro fundo do gol. 3 a 0. Segurou, perdeu a bola. Faz a abertura. Aí é que é o perigo. Exagerou na força. Vinha ladrão, e ele perdeu a bola. Tenta a jogada. Tomou dele. Corre atrás e consegue chegar. Disparou lá pela esquerda. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 3 a 0. Bola em jogo, começa um... Comete a falta. Mediu, né? Cortou um gol. Vai pro lance individual. Foi na bola, o toque. Não foi feliz. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Salamito e Sadia, pra qualquer hora e qualquer lugar. Ela bate na trave. Por muito pouco, não faz o gol. A chance foi grande, hein? Como a defesa tá subindo, né? Fazendo aqueles 30 metros que a gente acabou de falar, Kleber. Isso dá possibilidade maior, porque vai ficar sem cobertura, como aconteceu agora. O Júnior usou a palavra objetivo. É muito ligeiro. Não pensa muito. O menor espaço já é suficiente pra que acelere a jogada e conclua o lance. Tomou dele, corre atrás e consegue chegar. Kimmich, abriu. Futebol na Globo aqui, a emoção. Itaú, controlar gastos pelo aplicativo, muda seu ano. Articulou bem a jogada, teve paciência, teve precisão nos passes. Boa visão de jogo de todo mundo que participou do lance. Um chute seco, bonito. Que passe. Tava um pouco adiantado, todos levantaram o braço. E o Bandeirinha também levantou o braço. Só que ele tem a bandeira e aí para o jogo. Faz o lançamento pro campo de ataque. Aí o time recupera a bola num momento interessante. Tenta a arrancada. Kimmich se manda pelo lado direito. Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Coman. Coman. Viu e abre pra ele. Vai bater ou vai cruzar? Pegou bem na bola, não. Pegou de cruzeiro. É, não pegou bem na bola. Essa é a tal da rapidez que o Caio tava falando numa definição de jogada. Perisic. Perisic. Faz o lançamento pro campo de ataque. Faz o lançamento pro campo de ataque. Outro passo esticado demais. Vai bater ou vai cruzar? Coman. Já deu pra entender o sistema de marcação e posicionamento do adversário. Pra fazer com que os jogadores do meio campo apareçam mais. Só que ainda não conseguiram, embora a marcação não seja individual naquele setor, encontrar ali o melhor posicionamento. Falta um pouquinho mais de movimentação de quem não tem a bola. Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Na hora do passe, nada deu certo. Arruma. Vem cá na marcação. Dá uma gingada. Agora cuidado com o contra-ataque. E aí E aí E aí E aí E aí E agora o árbitro apita o fim do jogo